Tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito Aí, faltou luz mas era dia Almirante batiu a sala Pegou meu avô lá no quarto Enquanto minha avó dormia Faltou luz mas era dia, dia, dia Faltou luz mas era dia, dia, dia Almirante com a boca toda amarrotada Igual minhas camisa no varal Minha avó tá dormindo na sala Pegou meu avô no quintal O sol pra curar é sozinha Mamador de tozo De toda periferia Pra você ver meu parceiro não tô com medo Agulha diferente eu mando até no sangue redo Não deixa o sangue morrer Não deixa o sangue acabar Almirante é efeito de tozo A boca dele serve pra mamar Direito de resposta emissão Aê 45 segundos Aê Pelo 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 aqui no tente, porque cê sabe mano, o freestyle é agora, como é que cê sabe que você até toma grafete, então cê me desculpa que a rima revigora, que eu sou pique revigora, e você repete. Segundo round, mais 45 ao mirante, aí, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, é o dia ladrão de chinelo, esse chinelo não adianta esconder que ele vai arrumar, pô, pega na sessão menor, então cê sabe que eu passo logo na sessão, eu vou puxar contigo, pra cê ver que eu faço rap na moral, cê sabe que aqui mesmo eu tô tranquilo, é pequeno santi, eu sou romântico, pra cê ver que isso aqui é batalha de santo, quando eu não vou te explicar nessa sessão de freestyle, você pediu pra fazer parou de então animo mais, ele adoe, vai doer, vai sarar, vai sarar, esconde seu chinelo que é o diva roubar, e aí, cê sabe que eu faço rapaz, eu puxo o desgatário, puxo na sessão pra você ver animando mais, é pique joe animando, então cê sabe aí, eu faço meu cristal na moral pra interagir, aí como é que eu faço na moral, esse aqui é pique Havaiana, vou bater vando de pau, cê tá de sacanagem, tá morando aí cabaço, ou vai eu, vando de pau, e cê tá arrabatório de aço. Bem, cê tá arrabatório... Bem, cê tá arrabatório... Allora da Team, santo! Vem! 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 Aí, Almirante, oi Almirante! É tipo Rapa! Pois a sua boca, tá armada, e a ponta ta exitosa estão com medo mesmo 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 Ahh messing com medo e mesmo 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 Sясination SatisfListen AitaðSON Algás Existem porque a sua boca tá armada, e apontada os idosos sons estão com medo mesmo 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 a se matou, e papa o o amor está solado bem Aí parceiro, paciência, você é almirante zudozo da praça, já te bate continência. Aí você vê assim que eu faço, vitória no meu compasso, eu tenho o meu pedaço. Por favor, você vê meu parceiro, que eu chego agora e o Raldinha é cristaleiro. Aí, parceiro é muito atenta, que ciranda cirandinha vim cavadir a doleta. Repetir, repetir, vou te pular, não deixa seu amor em casa que a almirante vai pegar. Se você falar que é a medida, eu vou falar que é calor. Aí almirante, curtinho idosos, com a boca de beludo, boca de ursinho, carinhosos. Segunda batalha, aí família. A minha direita tá Eldin, na minha esquerda tá almirante. Para o liguei nessa batalha, eu preferi o arremio freestyle do meu mano, Eldin. E pra quem gostou das rimas e do freestyle do meu mano, almirante. Almirante, Eldin, ó. Vai pra cá, vai pra cá. É pra mim, mano, pra mim o ouvido foi Eldin, irmão. Barulho e mão pro alto, MC Eldin. Barulho e mão pro alto, MC Almirante. Barulho e mão pro alto, MC Eldin. É, eu quero lembra, eu conte, eu vou contar para você.